e fala fala lego fans como estão vocês tudo jóia hoje eu vou terminar o unboxing que eu estava fazendo como um boxe já tinha passado de 26 minutos eu resolvi fazer a parte 2 e nessa parte 2 esses apenas de arminhas escudos e capacetes ok galera é lembrando que o que parecem foi apenas de minifiguras e peças da linha de castelo na linha medieval da lego é eu vou começar aqui abrindo né gente eu vou deixar na descrição gente a parte 1 aí para quem não viu a parte 1 é bem demorada porque tem muita coisa eu resolvi dividir em duas partes eu vou basicamente gente separar aqui por perto para vocês verem aqui eu tenho um machado né gente um machado grande um machado bem legal da lego as que foram repetidas eu não vou mostrando só vou colocando uma do lado da outra viu galera aqui eu tenho um escudo esse escudo é bem antiguinho ele é bem legal gente eu fiz uma compra bem legal eu gosto de montar exército eu tô fazendo bastantes é bastante exército né aqui é o da águia né eu vou mostrar uma vez só de cada porque eu comprei vários repetidos eu vou pondo aqui vocês vão vendo aqui é uma espécie de uma lança né galera e aqui nós temos outro machado porém um machado menor é bem legal né galera uma besta marrom um escudinho do leão capacete de ferro cor metalizada de plástico né galera mas é simulando como se ele fosse de ferro né bem legal aqui nós temos outro vou colocar aqui em cima esse escudo aqui apesar de ser parecido com o outro ele é diferente o ano de lançamento é outro colocar ele aqui embaixo nós temos esse escudo aqui também que é muito legal que é um escudo de de índio né gente é um escudo bem legal mas bem legal mesmo as minhas peças favoritas medievais são os escudos por causa dos detalhes os desenhos por exemplo esse aqui já é mais simples né temos aqui duas bestas né elas são da cor prata prata mais fosco aqui nós temos uma besta na cor chumbo um arco e flecha na cor preta um machadinho preto com marcas prata um machadinho na cor cinza vou tentar ir mais rápido aqui galera essa daqui já foi uma besta na cor cinza armadura na cor cinza escudo do dragão bem legal esse né galera vamos ver aqui esse já foi esse já foi esse daqui é um pouco diferente daquele outro pois ele tem um desenho no meio eu acredito que esse daqui seja do lego vikings viu galera esse daqui é um escudo bem legal do leão vou colocar aqui na frente outro armadura igual outra besta um arco e flecha marrom um dragão que já foi outro dragão que já foi outro desse outro dragão que já foi uma besta que eu já mostrei também esse do dragão aqui também esse do leão já foi também esse já foi acho que a maioria aqui já foi galera eu só vou colocando aqui para adiantar o vídeo para vocês verem tudo que foi tudo que eu comprei comprei bastante coisas aqui ainda não tinha ido o machadinho marrom para o vídeo não ficar muito extenso o outro vídeo ficou bem demorado outra besta só que prata uma outra armadura uma outra armadura um outro escudo do dragão outro escudo do dragão outra besta outro capacete prateado esse daqui é um escudo do leão porém ele é diferente esse daqui é um escudo do lobo esse daqui particularmente não gostei muito do desenho dele outro do leão outro do leão outro do leão esse daqui é transparente né outro do dragão maior aqui esse daqui é do lobo ele é bem raro esse muito difícil de achar esse daqui é oi gente vou pôr ele aqui esse é do morcego esse já foi outro escudo do leão porém azul né daquele mesmo Depois, gente, eu vou ter que olhar no Brink Link aqui do Leão Essa daqui eu conheço bem a coleção dela Pois eu tenho um castelo dessa linha Mais um Como vocês podem ver, tem bastante coisa Mais um do Lobinho Uma espadinha prata E mais um desse dragão É isso aí, galera Como vocês podem ver, tem bastante coisa, né, galera Quem não viu esse vídeo, eu repito a falar Assiste o primeiro O primeiro tem muito mais coisas, né Tem minifiguras, tem acessórios, cavalinhas Inclusive tem um pouco da linha Piratas também, viu, galera É, tem bastante coisa Quem gostou, já deixa aquele joinha aí embaixo Pra ajudar o canal E se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo, hein Um grande abraço a todos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau